Eu não sou um servo de ninguém. Fax destruída, muito bom Está vendo um anime que é Goblin Slayer Reverso? Se isso seria uma coisa burra ou ruim? Na verdade, o que eu estou colocando aqui é para dizer a manutenção dos exércitos Fica a habilidade mais cara Esse daqui... Ah, é aquele que tira esse vestido, é bom Você aqui pode vir para esse portão da cobra Aparentemente não tem ninguém aqui Yang tem um pequeno exército aqui Eu não precisaria do Tark, mas espero que já está Você... Você está fazendo meio scout aqui, né? Essa é a minha missão Outcast, mas com um novo propósito Deixe-me ver... Já fiz a construção dos Revenants Daqui a pouco dá para colocar esse aqui em level 4 Aqui pode fazer renda Salão do Grease vai para level 3 Caso ele declare guerra em mim a gente tem como se defender Pode fazer Pode desigualnição da necrópole de Jade E aqui como só tem full stack da minha wing lá atrás Ela não vai chegar aqui tão cedo, então pode pegar a cidade normal Agora Agora Sim Vou te colocar a fome Invocação de Nehek Uma avançada desmorte Você despedida até aqui, pode seguir Aqui Temos de novo aqui na diplomacia Se é que tem alguma coisa Nossa Os preis Arbutrados Celestial Ancestors Minha wing ainda está querendo resistir Ver Que é paz E uma facção pegou aqui Ah, inclusive essa facção que eu estou jogando em off Essa facção do Kazak aqui Tá, mas eu não quero nem o Northcane pegando meu portão não Tem uma esfera aqui na direita Tem uma esfera aqui na direita Eu não sei qual que é O símbolo da pedra do rebanho do lado da cidade ali Não vou nos dará aqui na direita Tem uma esfera aqui na поверхividade Tá, não quis ir pra Weijin, é bom que já pego o full stack dela direto Nossa, o nome do herói é Ying Yang, sério? Que criatividade em jogo É, eu tô devendo jogar amnésia pra vocês, esqueci não, wei Tem que zerar amnésia, superar esse trauma aí, wei A parte boa que o Nakai tá batendo na facção do Khaos que possivelmente ia me atacar E o exército do Nakai tá minúsculo É pra você ver, a amnésia é tão boa que não precisa de bicho até o cara de você pra você ficar com medo Aquela... Aquele textinho que você lê bem no começo da amnésia que fala sobre a escuridão, né? Que fica te seguindo o jogo todo, mas você não vê ela e em algum momento ela vai te alcançar Já é suficiente pra ambientação do jogo te deixar cagado já É normal, né, velho? Um pouco de perseguição acho que é o pior, velho Mas eu acho que bogo de perseguição pra mim nem é muito problema O problema pra mim é... Acho que é ser observado, sabe? Aquele jogo que você tá, sei lá, num corredor, por exemplo Aí lá no final você vê que tem um rosto te olhando Parado, eu acho mais agoniante do que o bicho me perseguindo Porque depois que eu vi o bicho, já fica... Foda-se É tipo o jogo do Alien Quando você tá jogando o Alien E você não viu o Alien ainda, você fica cagado Mas depois que você vê o Alien você fala Tá bom, eu morri, mas pelo menos eu sei o que tá me pegando Menos mal E aí tio, boa tarde Tanto que o bagulho do Alien que dá mais medo é você não saber se o Alien tá te escutando ou não Embora ele quase sempre tá Mas, né, enfim Subnautica também faz isso muito bem, né? Os Reaper lá, por exemplo Quando você escuta eles, o jogo diz que eles já estão te escutando também E aí Eu nem lembro direito do Resident Evil 3, faz tanto tempo que eu joguei e que eu assisti no YouTube também. Ixi, Nakai ta passando por maus bocados ali né. Ok. Aqui a gente vai atacar Pomei. Vocês vão ver o que é um herói forte e lendário. Esse herói aqui os cara perdeu a mão um pouquinho. Você tenta me aproximar. Grimor. Grimor ta com oito cidades. Eu vou deixar o Grimor em paz por enquanto, mas eu acho que vou bater nos rooks de novo. Acho que não deu dez turnos ainda. Vai faltar dois. Da o tempo de eu chegar ali, ta de boa. Acabar com essa facção do Grizzis logo. Pegar esse portão aqui. Yang. Você vai vir pegar esse portão pra mim depois. Sim. O Neferatu estava certo. Que monstro tem mais que eu quero pegar aqui? Deixa eu ver. O exército da Donzela é focado em Fantasma. O desse cara aqui. Tinha feito ele focado em Revenant, mas aparentemente ele se beneficia mais dos Jiangx por causa disso daqui. Ele aumenta bastante status deles. Mas aqui eu já buffei os Revenant e a Cavalaria. Dá pra colocar uns Jiangx também de... De... Estranho. Então vamos pegar aqui uns... 4 Jiangx. Tem um regimento tenomato de Jiangx aqui que você pode usar, né? Vamos deixar 3 Jiangx. E aí eu vou recrutar também... Acho que mais uns... Esse bicho aqui ali é fantasma? Eu não sei. Não, não é. Bialgwai, será que é? Antigrande... Não tem Etero, então acho que não. Esse Cavalaria aqui também seria bom pra colocar dele lá. E agora vamos usar as lutas. Começando com a Donzela. E agora vamos usar as lutas. Eu acho que eu perco esse daqui. Vou ter que usar muita invocação como sempre. Porque senão eu vou morrer. Fiquem vendo por quê. Eu acho que vou atacar desse canto aqui. Qualquer coisa que tem abertura pra vir pra cá ou pela ponte. Dependendo da hora que eu posicionar esse arqueiro lendário... Ele vai me quebrar, velho. Dependendo da hora que eu vou mostrar pra vocês. Escondem o herói, mano. Aqui. Esse aqui é o herói lendário que veio na segunda parte da delícia do Shadows of Change pra Katai. É um sentinela terracota com arco de flecha gigante. A princípio eu acho que esse é só uma reskin do... Do Astral Gigante. E até que parece uma reskin. Mas ele tem animações únicas. Ele é forte pra cacete. Diferente do Astral Gigante. E tem uma habilidade de poder que ele tem aqui. Que eu acho que é essa daqui. Que dá um dano ridicularmente alto em qualquer coisa que dá certo. Então tem que tomar muito cuidado com esse bicho. Que dá para você, você é no cacete-dilho. Tem uma habilidade de poder que vou pedir para nós. Essa ligação é muito interessante. Não conseguiu. Agora você vai pegar o An andalte. Cara, é tipo o tiro do marco, só que é uma escala pior Tem um amiguinho pra brincar com ele aqui quando quer pra esse portão Eu não achei ele E aí Eu vou te pedir a ele A gente tá aqui esperando no portão já Bicho é maravilhoso Mas sabe que o bicho é forte quando ele é um arqueiro e fica debilitado Não sabe o que é forte quando ele é um arqueiro e fica debilitado Não sabe o que é isso 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 Tô Sarah Depois tem que ir pra frente Agora assiste A minha wing já está aqui. Já virou o dragão também. Essa foi a habilidade dele. Infelizmente ele errou. Agora tem a terceira habilidade. Não vou fazer o marco. Não vou fazer o marco. Não vou fazer o marco. Não vou fazer. Antes ontem, eu tamo deixei. Falando! 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 Falando naOutro. Enquanto as ruas de uma vida. Falando. Falando! 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 Não vai poder passar, hein? Chegou! 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 Que bagunça da peste é essa, hein? É isso, hein? Vou brigar pelos 450, né? Boa tarde! De 450 a 450 a gente compromete, hein? Vambora! É isso, hein? É isso, hein? É isso, hein? Não! É isso, hein? 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 Infelizmente, o problema de fome com o Fantasmas é um problema muito sério com a sociedade ali, e ninguém leva a sério ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui seria bom ter recrutamento, já que a gente está na bordinha de bastião aqui. Vou colocar para você aqui. Justificação mágica. Caça inimigos e... Vida. Aí eu vou ter que lutar aqui também, né? No portão. Portão da cobra. Vem a cobra. Vem a cobra. Acerte isso, pô. Coisa ruim. Não tem o vem a cobra. Não tem o vem a cobra. E o Dorian, boa tarde. Sim. Será que ele é bom de derrubar a gente da muralha? vai matar o vaga. Se eu derrubar a gente da muralha, ele vai matar a varna. Pode ser antigrande, pode ser de fogo. O que é isso gente, deixa eu ver o portão, calma aí! A hora de dar pregada em vocês, esse aqui vai pegar em mim também, né? Você vai matar tantos deles que vale a pena o sacrifício. Sai de perto gente, o prego é bem forte. Pimba! Pimba aqui no... Pra finalizar agora... Tobe! Batei uma boa parte pra eles, isso faz parte. Pimba! 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 Meia preocupante, nos fantasma. Co affecta os fantasmas! Co jadi um pouquinho da força deles. Foi meu chato. A primeira parte da apurada é a nossa. Ok, tem a guarnição aqui, gostei. A guarnição é meio merda, mas tem. O que você buffa do seu exército mesmo? Infantaria morto-viva, né? Vamos melhorar essa magia aqui. Vamos dar uma melhorada desse exército aqui. Você acabou de ganhar umas férias momentâneas. Nossa, a construção de crescimento é mais cara que a de Ender. Expandem as bordas de Silvânia. Estrela! Estrela! Tá, foi todo mundo, então passemos. Acho que agora só falta aquele portão de tartaruga, essa facção já era, não sei porquê que eu tô vendo uma movimentação de herói de vocês, eu sempre esqueci de desativar isso, hoje virou esse mexendo que leva muito tempo. Pronto. 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 O jogo é a terceira vez, aí eu já tô aproveitando pra testar ele. Aí começa aqui com essa parte de cima, essa parte das steps né, e tem bastante territórios que pode ficar pegando e ninguém te enche o saco. O que é o que é o que é? É só triste porque aquele mod de Norsk que é de poder recrutar todos os monstros que você caça, ele não é atualizado desde 2023 E aí com certeza ele não vai funcionar para esse tipo de facção de mod Já não funcionava muito bem para facções desde o Hammer 2, facções que não eram o Friggy e o Throggy Vem para cá Vou derrota também aqui Você não é amigo de ninguém, só tem comércio Sim, meu filho Uma afronta aos deuses Uma afronta aos deuses Tem que lutar esse aqui também, é claro Até que eu percebi que ele não tem ataque mágico Mortar! Sim, meu senhor de morte Sim, meu senhor de morte Alchemista da casa dos segredos Demolição é meu objetivo Alchemista Ah, ela também tem esse daqui É porque essa é a Channery, lógico que ela tem A Channery é do Lake Minhas regras, passe em frente Mas vai passar com o dinheiro A gente precisa de dinheiro daqui agora, sete 200 Para ter outra província de acrutamento Ou eu faço aqui em cima também, né, já que Como eu disse, é vizinho do Bastião É bom a gente ter alguma coisa aqui Sabe-se lá o que vai vim do outro lado da muralha Provavelmente nada, porque a máquina não ataca Enfim, vamos fazer isso aqui primeiro contra a Norska Mas você vê que até na guarnição dessa Vaxang tem aqui, ó As unidades de Slanesh, Nurgle e Tzint Mesmo que ele não tenha acendido o Demonicência ainda, que eu acho bem difícil Mapa Custom pra lutar no Bastião O Moji pra fazer o Bastião ser invadido com frequência E Felicidade Eu não lembro qualquer história desses que eu não li, mas... Enfim, tô cheio de peridimensional aqui Acho que eles tinham morrido numa explosão de alguma coisa É só isso ali, isso aqui que eu preciso, eu preciso voltar ali, se eu voltar ali eu tô feliz Vou até comentar na página do Moji pro cara que fez lá o mapa da Arábia, eu falei, meu pelo amor de Deus, faça o Bastião Ah, oi, eu preciso voltar ali, eu preciso voltar ali, se você voltar ali, eu preciso voltar aqui no instante Ah cara, é que eu não chego assim gritando, pedindo pro cara, parece um robô Legal a sua ideia e tal, eu sempre sou educado Mas tem mod que é bem papaca Você manda um bug pro cara e ele fala que tá funcionando, foda-se Tá bom então, mano Obviamente não tem obrigação de atender nada que eu tô pedindo, mas... Né? Quero só ajudar o trabalho pro cara Eu até financio o mod do bastião, se o cara fizer Mas quanto você quer fazer o mod da muralha? Fala aí mano, eu pago essa delícia fácil Ele precisa de esclavos, ainda mais, mas não todos Tá brincando, mas deve ser botar no bastião 100 dólares, puta, vai ter que parcelar então O bastião eu imagino que seria assim a batalha Você teria tipo... dá até pra ter essa primeira divisória assim de muralha mesmo Em alguns trechos da batalha Mas a princípio tinha que ter uma escadaria assim Pra você ter que subir lutando, né? Como se fosse uma batalha terrestre mesmo E lá em cima na muralha seria tipo a muralha da China mesmo Um lugar tipo gigantesco de batalha terrestre Deixo que não passar mas tem que ser Eu vou continuar com a de rosa Não vou passar para você Tô fazendo ela com a de rosa Não vou esperar para você Tá falando pra você Pode pagar assim Eu vou continuar com você Deixando ela com você Eu vou continuar com você Deixando ela com você Isso vai se tornar com você O que é isso? O que é isso? Mas o que você vai fazer? Vem, senhor Paltis! Isso aqui é debuffo, o patrão vai sair para o nosso lado, vamos embora. Olha o som, parece que é uma batalha, mas a música tem que estar um pouquinho mais no grau aqui, eu gosto de ver a música quando está comendo uma pancadaria Olha o som, parece que é uma batalha. Acabaram que eu soltar as minhas, someadas. Confia João, um dia em que a gente vai ter essa batalha, se você desacreditar tudo estava perdido. Tem que confiar até o último que existiu. E aí 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 O que é isso? Bjarne o traiçoeiro, um feiticeiro xamã que renunciou suas antigas deidades na sua missão para a imortalidade, ele se aproveita dos rankings dos mortos-vivos como poderes necromânticos, esse é uma batalha contra o exército de Norris, com a taxa de pesquisa mais 10% e o limite de cura em batalha mais 10% para todas as unidades do exército Sim, meu senhor, quem deseja o reino? Você invoca zumbi? Reanimado, invoca o que? Guerreiro esqueleto? Será que é da facção? Eu fico Agora vou ter que fazer esse daqui A donzela Aí todo o bastião vai ter sido nosso Eu acho que tá bem tranquilo até as coisas planando aí Hoje eu terminei de pintar o quartinho Agora eu tenho que limpar o piso lá, mas tenho que esperar secar tudo bonitinho Limpar o piso, montar os móveis e deixar pronto Eu acho que não é um plano de piso lá 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 Mais um plano de piso lá Mas eu estou indo para a imãe Mas eu estou indo para o meio Cadê a zonzela, maldiçou esse cara aqui? Eu estou tomando bala aqui, calma! Eu estou tomando bala aqui! 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 Eu estou tomando bala aqui!